Olá, boa noite. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Voz e por isso a FEVALLE organizou durante todo o dia ações de divulgação sobre o tema. Como cuidar da nossa voz? Esse foi o tema das Blitz da Voz, que com maçãs e materiais de orientação passaram por diversos setores da FEVALLE, para explicar aos colaboradores da instituição a importância desse aparelho da nossa comunicação. No período da manhã nós vamos estar passando pelos setores e distribuindo uma maçã e um material informativo, que foi produzido pensando na melhor qualidade de vida e de voz do nosso colaborador. No turno da tarde nós estaremos também com as alunas de fonoaudiologia também passando pelos setores que acharem interessante, onde elas vão estar fornecendo toda uma orientação sobre o uso da voz, seja tanto individual para um colaborador ou para um grupo, se eles acharem interessante. E no turno da noite nós estaremos também distribuindo maçã e material em frente ao lilás. E também nós deixaremos maçãs e material em setores mais movimentados e sala de professores, que também o professor é um, digamos, o nosso alvo maior, porque também é a pessoa que usa muito a voz. A maçã, que é conhecida por seu valor nutritivo, tem um importante papel nos cuidados com a voz. A função principal da maçã é porque ela é uma destringente, então ela promove toda uma limpeza nas estruturas de cavidade oral. E essa limpeza, ela ajuda, assim como a mastigação da maçã também, ela ajuda num relaxamento da musculatura da laringe, e isso vai promover aí que a pessoa tenha uma voz um pouquinho mais saudável. Além da fruta, a água também é um dos aliados desta funcionária, que utiliza a voz em todo o seu período de trabalho. A voz é nosso instrumento de trabalho, sem dúvida a gente tem que estar sempre cuidando dela, né? E eu procuro sempre tomar muito líquido, porque eu acho que isso ajuda bastante, e agora com essa cartilha com certeza eu vou poder ter mais cuidados ainda com a minha voz. O objetivo das atividades é a conscientização sobre o uso da voz, já que esse é o instrumento de trabalho mais exigido em cerca de 70% da população. Os profissionais responsáveis por tratar desse aparelho vocal alertam para a importância de se tomar certos cuidados essenciais para a saúde da voz. O ideal, como dica, seria para evitar de forçar a voz, evitar de gritar, né? E cortar algumas coisas, como fumo, que é extremamente prejudicial, né? O álcool também é prejudicial, e aquelas lendas que a gente traz muitas vezes de casa, né? Alguns remédios caseiros para melhorar a voz, né? E os aquecimentos vocais, que muitos cantores acham que utilizam de forma correta, mas na verdade estão provocando alguns abusos. Além das dicas, é muito importante sempre procurar um médico ao notar problemas ou alterações vocais. Isso vai prevenir o aparecimento de doenças graves.